É isso aí pessoal, olha nós aqui de volta pessoal, eu sou Francisco José e esse é o canal FJM Macenaria e no vídeo de hoje pessoal, a gente está usando aqui apenas esses dois pedaços de madeira né, um pedaço de garapeira e mais um pedaço aqui de maçaranduba né, então a gente vai cortar eles ali, depois a gente volta aí com as medidas né, mas antes da gente cortar ali pessoal, quero pedir a você aí que ainda não é o nosso inscrito né, que se inscreva aí no nosso canal para dar aquela força aí para o nosso trabalho se gostar, deixe seu like, se compartilhar nas suas redes sociais, a gente agradece muito né, então sem mais delongas, vamos ao cor Pessoal, deve ter que cortar aqui Deu aqui seis peças né, de cinco e meio de largura, três de espessura né, e trinta e nove e meio de comprimento Então aí pessoal, eu peguei aqui esse pedaço de compensado né, e botei esse plástico aqui por cima E agora eu vou estar colando aqui essas peças né, então vamos lá E agora eu vou estar colando aqui Bem pessoal, já passou aqui 24 horas né, agora eu vou tirar aqui esse sargento Vou passar aqui a planha novamente, passar uma lixa, e aí vamos cortar mais uma vez E aí 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 Pessoal, já se passaram aqui mais 24 horas né Agora eu vou repetir o processo né Passar a planha novamente, lixar e esquadrejar né Vamos lá Passar a planha novamente Passar a planha novamente Passar a planha novamente Vamos lá. 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 Até o próximo vídeo.